Alô, ouvintes! Band News FM, mais um Denilson neles para falar da 11ª rodada de campeonato brasileiro. Dorival assumiu o Flamengo no final de semana, mais especificamente no sábado, lá no Beira-Rio, enfrentando o Internacional e não conseguiu a vitória na sua primeira partida, nesse retorno ao Flamengo. O Internacional fez um jogo muito intenso no primeiro tempo. O Flamengo não conseguiu, em algum momento desse primeiro tempo, tomar conta do jogo. Um jogo muito intenso de volume de jogo, tanto por parte do Internacional quanto por parte do Flamengo. Mas o fato de o Internacional conseguir fazer o gol muito rápido, aumentou a responsabilidade do Flamengo em tomar conta do jogo. E no final o Flamengo não conseguiu vencer e aumenta a pressão. Retornaram ao Rio de Janeiro sob pressão do torcedor. E agora resta esperar as próximas rodadas para saber se o Dorival Júnior vai conseguir fazer esse Flamengo vencer. Ele já fez uma primeira mudança justamente no gol, tirou o Hugo e resgatou aí depois de alguns meses fora o Diego Alves, mas mesmo assim a vitória não veio. O Palmeiras conseguiu vencer no Couto Pereira lá em Curitiba, 2x0 e mostrando um futebol muito regular. Não só na parte defensiva, mas também no meio de campo e principalmente no sistema ofensivo. Do meio de campo para frente, o Palmeiras tem muitos jogadores que marcam gols. Isso faz com que o Palmeiras esteja ousa e na liderança e com perspectiva de manutenção. O Corinthians não tomou conhecimento de juventude jogando na Neokímica Arena. Um bom primeiro tempo, um segundo tempo mais tranquilo, administrando o resultado. Mas o fato de ter jogado sábado tinha que esperar o final da rodada para saber se seria líder do Campeonato Brasileiro. Como o Palmeiras venceu, o Palmeiras assumiu a liderança em mais uma rodada. São Paulo, depois de quatro jogos empatando, conseguiu uma vitória importante no Morubi por 1x0 em cima do América Mineiro. Um primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo já melhor, principalmente depois da entrada do Patrick, que foi o autor do gol. Ouvintes, mande News FM. Esse foi mais um The News Soneles. Valeu, aquele abraço e uma excelente semana.